A partir de agora, com vocês, Alexandre, a voz sertaneja na pegada do Arrocha Dança, cadê? Dança Um abraço aí a toda a galera da Madefine, Madeleine de Ferrar Alô, meu amigo Maguinho, tamo junto, hein Eu não imaginava quem tocar com o outro pela rua Nem muito menos que ver de mão dada com alguém que não fosse eu Parece o pé do Deus, você abraçando o outro, beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito, nesta hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou do que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar com o outro pela rua Nem muito menos que ver de mão dada com alguém que não fosse eu Parece o pé do Deus, você abraçando o outro, beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito, nesta hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou do que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um cigarro aceso e um cigarro aceso Quando você me disse que não me amava, amava mais Eu estou assim, tão dependente do nosso amor Vem, vem me dizer que eu sou louco só por você Vem, vem me dizer que eu sou louco só por você Quando você me disse que não me amava, amava mais Eu estou assim, tão dependente do nosso amor Eu estou assim, tão dependente do nosso amor Vem, vem me dizer que eu sou louco só por você Vem, vem me dizer que eu sou louco só por você Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo Aí você arruma seu cabelo E sai com sua amiga muito louca Que diz que o bom da vida é ser sorteio Me diz que eu sou louco só por você Eu sou louco só por você Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Só os apaixonado Eu era 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 Pra conversar embaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só a amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo Isso é repertório novo, gente Entre ser o seu amigo e eu não sou nada Eu prefiro ser o nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só a amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo Gritando te amo, te amo, te amo Faço apaixonado Dança gatinho, dança Será que essa menina encheu meu coração de verdade Quando te vejo fico contente Acho que tô carente com essa saudade Não quero sofrer por ninguém Eu só quero um amor Que saiba completar minha outra metade Eu não sou de ninguém Mas a minha vizinha mexeu No ponto da fragilidade Como um destino é bom Minha nova vizinha Ela ligou o som Eu saí de casa Me embati com ela Preocupado eu me engrantei Me apaixonei por ela Como um destino é bom Minha nova vizinha Ela ligou o som Eu saí de casa Me embati com ela Me embati com ela Preocupado eu me engrantei Me apaixonei por ela Será que essa menina encheu meu coração de verdade Quando te vejo fico contente Acho que tô carente com essa saudade Não quero sofrer por ninguém Eu só quero um amor Que saiba completar minha outra metade Que saiba completar minha outra metade Eu não sou de ninguém Mas a minha vizinha mexeu No ponto da fragilidade Como um destino é bom Minha nova vizinha Ela ligou o som Eu saí de casa Me embati com ela Preocupado eu me engrantei Me apaixonei por ela Como um destino é bom Minha nova vizinha Ela ligou o som Eu saí de casa Me embati com ela Preocupado eu me engrantei Me apaixonei por ela Alexandre, a voz sertaneja Na pegada do arrocha Ao vivo Faz uma semana E eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagem Você visa ali E você não responde Se quer machucar Machucar Depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxe uma moda Que o sertanejo quer se embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Bacuí, que garçom Que hoje eu vou beber Mais uma semana E eu tô te ligando E você não atende E você não atende E você não atende Te mando mensagem E você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Depois facilita Depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxe uma moda Que o sertanejo quer se embriagar Que hoje vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxe uma moda Que o sertanejo quer se embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa E essa é pra tocar os corações, hein Música de sucesso E essa é nossa Difícil demais Difícil demais Meu amor Esqueça que acabou Se eu errei Você também Você também Vamos juntos Esquecer Te amo Não quero te perder Te quero Não dá pra esconder Esse amor Dentro do peito Por favor Não faz assim Não faz assim Te amo Não faz assim Não quero te perder Te quero Não dá pra esconder Esse amor Esse amor Tem tudo Do peito Do peito Meu amor Esqueça que acabou Esqueça que acabou Te quero Não dá pra esconder Esse amor Esse amor Dentro do peito Dentro do peito Alexandre Alexandre Não dá pra esconder Música de sucesso 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 E a criança ali nos viu Chamando ela de mamãe E se jogou nos braços dela Aquilo pra mim foi fatal Acabou que a minha vida Agora só peço justiça Ah Seu juiz Prisão perpétua pra ela é pouco Por esse amor quase que morro Caí em uma depressão Seu juiz Se ela falar que eu sou mentiroso As digitais dela estão no meu corpo Essa mulher roubou meu coração Um abraço é a toda galera que empurrou a tua sorte Em vida é o Alexandre da Bahia Isso é o Alexandre, a voz sertaneja Diretamente de Paulo Afonso para todo o Brasil É paixão, Edu, seguindo o coração Já completou o mês que eu estou sem você Já não deito na cama pra não ter que sofrer A nossa casa já não é a mesma E nem meu coração Você tá fazendo falta E eu estou me acabando Os meus amigos já estão falando Que tão com pena de me ver assim Com o ídolo cheio de cana e o coração chorando É o sertanejo no meu som tocando Eu tô pagando caro sem o seu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com caché, sanho, andou no peito Que saudade louca desse teu amor Tá ruim Você tá fazendo falta E eu estou me acabando Os meus amigos já estão falando Os meus amigos já estão falando Que tão com pena de me ver Assim Com o ídolo cheio de cana e o coração chorando É o sertanejo no meu som tocando Eu tô pagando caro sem o seu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com caché, sanho, andou no peito Que saudade louca desse teu amor Tá ruim